Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. Vivemos níveis sem precedentes de incerteza, estresse emocional, medo, solidão, tristeza, impotência e escassez. O que nos demanda novas atitudes, comportamentos e formas de nos relacionarmos. Possibilidades de adotar novas formas de viver e trabalhar que melhorem a nossa vida e tragam impactos positivos permanentes para todos. Mas como podemos motivar os nossos times e nós mesmos para continuarmos produtivos? É sobre isso que a gente vai falar hoje com a nossa convidada, a Olga Martínez Garcia, sócia fundadora da Amelie, consultora, empreendedora, coach, conselheira e mentora no Instituto Quintessa. Olga, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. A gente já estava conversando aqui nos bastidores. Acho que a gente vai ter muita coisa mesmo para conversar. Mas para a gente abrir o episódio, eu já queria te fazer uma pergunta. Você é espanhola, viveu em diversos países, fez carreira internacional, mas ama o Brasil. Quais as coisas que mais atraem você no nosso país? Olha, o que eu mais gosto do Brasil é as pessoas. São os brasileiros. Para mim, foi um povo... Dos países que eu morei, com certeza, é o país que eu melhor me integrei, que mais me inspirou, que mais me fez desenvolver a minha humanidade. Eu acho que o brasileiro tem uma alegria da vida e uma paixão pela vida que é muito contagiante. Obviamente, isso para mim foi importantíssimo e por isso decidi ficar aqui. Tenho um filhinho brasileiro também, que me inspira muito. E adoro também o clima. O clima, a comida, a diversidade, a variedade de tudo. Não de pessoas, de ideologias, de religiões, de... A natureza, sabe? É uma coisa assim, é um país que me enche. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu achava que ia visitar a América Latina toda, conhecer super todos os países. Acho que eu fiz três viagens, quatro viagens para outros países, de tanta coisa que tem o Brasil e ainda não conheci, sei lá, nem 10%. Então, é um país que me inspira, me inspira a viver. Olga, eu acho que nós vamos nos inspirar muito aqui com a tua história, não só de amor pelo Brasil, mas a tua história de carreira e de vida. Mas, como você falou de diversidade, eu preciso chamar aqui para a nossa conversa os nossos meninos. Sim, porque este podcast também tem eles. Os nossos meninos também é diverso, porque falamos aqui de São Vicente, de onde eu estou, mas falamos também de Oz, Osasco, Oz é para os íntimos. E também falamos de Santos, Adjacências e de todo o litoral. Mas vamos com ele primeiramente, o rei do hot dog, o pai das pombinhas, ele da cidade de Oz, o nosso menino de ouro do InsiderCast, Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Opa, Fábio, obrigado pela apresentação. Olha, as pombinhas aqui detonaram o fio. De força, por pouco. Eu não consigo gravar hoje aqui com vocês, mas estamos aqui na Nave Mãe, o InsiderCast. É uma honra receber a Olga, a gente vai se inspirar bastante, aprender bastante aqui com ela. E a gente não está sozinho, né, Bá? Como você falou, a gente tem também aqui o menino das luzes, que tem uma Las Vegas particular na cidade de Santos, Clayton Lúcio! E aí, Fábio, muito obrigado pela apresentação. Obrigado, Bá. Olga, muito obrigado por estar aqui. Realmente, né, as pombinhas lá estavam causando lá, mas graças a Deus a gente conseguiu trazer o Fábio de volta para a apresentação. E vamos lá, né, gente? Para começar, Olga, eu queria te fazer uma pergunta, assim, do seguinte, né, a gente está vivendo um período muito desafiador, que é a pandemia. E a minha pergunta é quais seriam as oportunidades e desafios que este momento está trazendo para as organizações? E na parte de desafios, eu queria te perguntar o seguinte, a saúde mental dos colaboradores seria um desses pontos críticos que a pandemia acabou trazendo à tona para as organizações? Olha, nossa, essa pergunta, a gente pode estar aqui muitas horas, falando de oportunidades e desafios da pandemia. E eu acho que tanto as oportunidades como os desafios estão interligados, não? De alguma maneira, acho que muitos dos desafios que a gente recebeu e está passando ainda, não, que não acabou a pandemia, vieram com um outro lado de oportunidades que foram surgindo. Para mim, o que eu tenho percebido de mais intenso é a oportunidade, começando pelas oportunidades, a oportunidade de se conectar. eu tenho sentido que a pandemia trouxe uma onda de humanização, que as pessoas, voltando ao ponto que você fez, não sobre a saúde mental, uma necessidade de desenvolver a empatia, de conectar com outros, de fazer alguma diferença, de olhar o mundo de um outro jeito. Acho que teve muita gente que se conectou com isso e que teve um impacto muito forte. Acho que também teve gente que ficou um pouco por fora. então isso tem sido uma oportunidade gigantesca que eu acho que tem por trás, veio de muitos desafios, não, o que tem por trás dessa oportunidade são os desafios da desconexão que a gente teve, de ter que trabalhar muito remoto, sem contato com outras pessoas, de perder a espontaneidade. Para mim, isso foi um ponto muito importante, então acho que esse mundo digital nos permitiu e foi transformador para muitos de nós e ao mesmo tempo nesses meses que a gente passou em quase 18 remotos, eu acho que a gente perdeu muito a espontaneidade e perdemos muito essa conexão. Parece que é essa pequena conexão do dia a dia, das pequenas piadas, trocas, etc., mas que acho que trouxeram um impacto muito forte na saúde mental e eu acho que tem um outro elemento que é a nossa socialização, que quanto que a gente se acostumou a estar sozinho, a estar com pouca gente, estar isolado, então eu vejo isso nos adultos e muito também nos adolescentes e nos jovens que eles estão muito mais medrosos, com muita mais dificuldade de conexão e de criar relações mais profundas, mais fortes. Então acho que temos pela frente ali um desafio, de fazer tudo isso acontecer. Para as organizações tem um elemento, claro, completando um pouquinho um lado mais do mundo dos negócios, um elemento, claro, da digitalização que foi, quem tinha qualquer tipo de dúvida não tem mais e eu acho que muita gente conseguiu se transformar, muita empresa conseguiu realmente não só reagir, mas se dar muito bem dentro de um ambiente muito, muito difícil. Teve gente que ficou um pouco para trás, sem dúvida, então essa parte da digitalização dos negócios para mim já passamos a página, foi uma aceleração brutal, não que a gente teve e também acho que dentro do panorama da transformação e da inovação muita gente ficou muito perdida de onde está o negócio para onde vão, a transformação digital trouxe essa confusão acho nos negócios, mas ao mesmo tempo foi o fato que muita gente não pensa muito no futuro, não pensa num propósito, não pensa no porquê que eu existo e teve muito focada durante muito tempo em vender puramente, isso obviamente tem uma força grande, não, a gente tem que vender para ter um negócio, mas acho que tão repensamento agora eu estou sentindo os projetos que estamos fazendo vem muito numa necessidade de achar um significado, de achar um norte, de achar um motivo de estar aqui, porque essa crise tão enorme questionou toda a existência de quase qualquer negócio, então acho que esse tem sido um dos impactos mais sísmicos dessa pandemia, dessa fase que é o questionamento de qualquer negócio, realmente é o questionamento da existência, isso está trazendo uma necessidade e vontade de transformação muito forte. Olga, muito interessante tudo o que você falou, agora voltando um pouquinho para a questão do colaborador, até tem uma frase da CEO da Microsoft que ela fala que o trabalho em casa é como se fosse dormir no trabalho, do ponto de vista das pessoas, o quanto isso afetou a saúde mental, e você também falou desse resgate do propósito das empresas em mostrar exatamente as ações efetivas que estão sendo feitas para a sociedade e também para os colaboradores nos seus níveis totais. E eu acompanhei uma apresentação sua, Olga, e você fala dos sete níveis de consciência em todo esse processo. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho desses sete níveis, eu achei muito interessante a forma como você dividiu esses níveis e se você puder falar para a gente vai ser ótimo aqui no Insidercast. Sim. Deixa que eu te conto um pouquinho. Então, como a gente trabalha e tem muita teoria, muito conteúdo sobre esse tema, que está muito baseado na metodologia do Barrett, do Barrett Value Center, e que a gente usa aqui também para entender as organizações e para entender a evolução das pessoas dentro da organização inclusive para fazer programas de engajamento, para fazer estratégias de cultura, que é uma forma de ajudar a organização a evoluir nos níveis de consciência, porque você não pode esperar que uma pessoa esteja alheia a um assunto e vire consciente e ativista em dois meses. Então, tem todo um processo ali de construção dessa consciência e ela vem atrelada às necessidades das pessoas. Então, tem muito a ver com quanto que você está gerando uma estrutura, uma segurança tanto financeira como de desenvolvimento pessoal como emocional também dentro do ambiente de trabalho, uma segurança psicológica, que é um termo que se usa muito agora, como você está construindo essas bases e isso permite a pessoa cada vez se sentir mais livre, você vai proporcionando feedback, a pessoa tem mais autonomia, ela se sente um fator de autonomia, engajamento, entrega de resultados, com isso vai entrando num ambiente inovador e com isso vai abrindo para conseguir ampliar o impacto, além do ser próprio, do impacto pessoal, o time, a organização e eventualmente o mundo. Então, esse processo, ele precisa dessas bases sólidas, que são um pouco as bases mais funcionais de uma organização e em cima delas você consegue construir a segurança psicológica e depois desenvolver as pessoas para conseguirem contribuir ao máximo para a organização, para o time e para o mundo também. Olga, ainda falando um pouquinho sobre essa questão, para a gente se manter saudável, produtivo, você acha que a gente precisa atuar em várias dimensões ao mesmo tempo, dentro de um ecossistema de segurança, competência, de cuidado, como é que você vê todo esse panorama? Trabalhando em várias dimensões, se está pensando como cada um de nós, não nas nossas dimensões. Isso. Eu acho que isso é fundamental, tem um conceito, a gente vem falando muitos anos dos recursos humanos, e quando você olha com a natureza, você olha como recurso, quando você olha alguma coisa como recurso, parece que alguma coisa a ser usada. Ah, eu vou pegar, vou usar, depois descarto, depois de uma vez que eu sou, já não serve, não? Então, acho que essas dimensões emocionais, espirituais, físicas, do desenvolvimento, do desafio humano, são fundamentais, e eu duvido que tenha alguma organização que vai ter sucesso no futuro, se ela não aprende a desenvolver os seus colaboradores nessas dimensões múltiplas, e criar o espaço e essa segurança para que as pessoas se desenvolvam dentro do ambiente do trabalho, e que sejam olhadas como seres completos, seres humanos, seres emocionais, porque no fundo é quase um absurdo, os seres humanos somos essencialmente subjetivos e emocionais, e a gente entra em muitos ambientes de trabalho e você vê que o que é esperado é só o lado objetivo, é só o lado dos números, é só o lado da entrega, é o lado onde as emoções ficam numa gaveta e você vai pelo dia como se você não sentisse nada, e acho que essa pandemia nos acelerou nesse entendimento também, que isso já deu, já deu, já acabou essa possibilidade, não vai ter organização do futuro, muitos jovens agora têm muita dificuldade em ter afinidade com organizações mais estruturadas desse perfil, porque não se sentem parte, porque não são eles mesmos, e uma geração que está vindo ali que quer ser ela mesma, quer ser do jeito que é, então ambientes que não permitem a pessoa ser o que é em todas as suas dimensões vão ser ambientes que vão acabar perdendo as melhores pessoas e eventualmente desaparecendo como organizações. super concordo, Olga, com tudo que você disse, porque realmente hoje a gente busca realmente conexões verdadeiramente humanizadas, e o mundo corporativo ele ainda lentamente ele vai caminhando para esse entendimento. como a gente pode aproveitar todas essas dimensões que você citou na resposta anterior e como fazer tudo isso de forma virtual, porque assim, eu ainda percebo, eu sou a pessoa menos corporativa dos três aqui, e eu ainda percebo por ser menos corporativo que ainda eles tentam usar um modelo de comunicação muito engessada na parte de comunicação, mas também nas outras áreas eles ainda tentam aquele modelo mais padronizado e entre aspas robotizado para fazer as coisas, e no virtual as coisas acontecem muito rápido, então você teria alguma dica para essas pessoas que querem realmente usar essas dimensões no modelo virtual? Olha, as dimensões funcionam no virtual do mesmo jeito que funcionam no físico, no sentido que elas têm a mesma relevância, a mesma estrutura e o mesmo processo, o que você tem no virtual é uma multiplicidade de meios de comunicação, uma possibilidade de interagir com as pessoas no momento delas que você não tem no mundo físico e eu acho que isso é um acelerador da conectividade e você tem vários formatos, então acho que amplia o digital nesse sentido amplia muito as possibilidades, você tem menos a conexão física e a energia que se gera muitas vezes nessa conexão física, as dinâmicas são um pouco diferentes, mas o virtual serve igualmente, então a conexão, você trabalhar as pessoas, você gerar consciência através do conhecimento, trazer ferramentas, pedir feedback, estruturar novas formas de trabalho através de esquadros, através de diferentes técnicas, isso é tudo possível de ser feito no digital e eu acho que o digital pode acelerar, então acho que é uma grande vantagem ter agora tanta fluidez e tanta fluência, não que a gente tem agora nos meios digitais, acho que o mundo da comunicação corporativa avançou muito nesses últimos meses porque as pessoas começaram a se familiarizar com formatos, com gravar vídeos, com custo de produção mais baixo, com mais espontaneidade e acho que isso surge muito no digital, então acho que é uma alavanca sim, usar o digital para essa evolução e para esses níveis e eles funcionam igualmente, não acho que tem uma diferença não. Muito legal o que você falou que realmente são estratégias complementares, o físico e o digital e a gente passa até a valorizar mais as interações físicas hoje. Sim. A gente vê aí ciclos de eventos que vão ser criados para melhorar a experiência das pessoas, do cliente que foi, só que ocasionou por conta do isolamento social, a gente acabou valorizando mais as nossas relações humanas depois de tudo isso. Sim. Agora a gente tem um quadro aqui, Olga, que é a pergunta coringa, mas eu vou quebrar o protocolo hoje aqui do InsiderCast porque a gente está com uma grande curiosidade porque o nome da sua consultoria é Amélie. A gente tem um famoso filme da, acho que em português é o destino, o fabuloso destino O fabuloso destino da Amélie Poulain. De Amélie Poulain. Está colando aqui o nome do filme. Eu queria saber qual que é a relação, como que vocês criaram a relação da nome da consultoria da sua empresa por conta do filme? Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Vou contar porque é uma história que é a essência do que a gente acredita e a gente faz. basicamente a Amélie surgiu, na verdade o primeiro nome que a gente teve era La Joie de Vivre, mas era um nome complexo em francês que é Alegria de Viver, não é a tradução. E todo mundo nos deu uns feedbacks que a gente era louca, que esse nome não fazia sentido para uma consultoria, enfim, por N motivos e acho que estavam certos. mas o espírito do que a gente queria fazer é esse mesmo, que é a Alegria de Viver. E nós acreditamos que trabalhar é uma parte da nossa vida que pode ser uma fonte de prazer, de desenvolvimento, de crescimento, de curtição, de diversão, de desafio, de muito crescimento e com esse espírito a gente começou a criar a Amélie num grupo de colegas que trabalhamos juntas um tempo falando o que cada uma de nós acreditava que poderia ser o melhor lugar do mundo para se trabalhar, que coisas seriam feitas e quais seriam os valores e os princípios desse lugar. E aí a gente começou a pensar, olha, seria um lugar onde cada um escolhe os seus projetos, cada um escolhe quantas horas por semana trabalha, tem uma transparência total no que é feito, tem muita valorização da diversidade do que cada um traz de diferente. E aí fomos construindo todos esses valores e depois disso a gente começou a pensar, bom, agora a gente tem que achar um nome que as pessoas possam falar, não? E pensamos em muitos nomes com cara um pouco mais assim, careta de consultoria, de tal, a gente tentando ser inspiradora e numa dessas, uma da Gabi falou, gente, é Amélie, é Amélie, porque todas adoramos esse filme, não? E aí na hora todo mundo falou isso mesmo e aí colocamos o nome da Amélie e tem sido muito interessante contar a história, não? Ele provoca muito essa curiosidade, muita gente conhece o filme e para nós ele representa o nosso espírito porque Amélie pulando o filme, o que ela faz, na verdade, ela ajuda as pessoas a acharem o seu propósito, que é o que nós fazemos, não? A gente, não só as pessoas, mas as organizações, a gente faz um trabalho muito forte de prospecção de propósito de alguma maneira, a gente trabalha para fazer emergir esse propósito e depois constrói estratégias em volta dele, então acreditamos que a organização é um ser único e que surge por um motivo, tem um sentido de existir e esse sentido tem que ser o alimento de tudo que as pessoas fazem no dia a dia, tanto na cultura, tanto nos produtos, serviços, o impacto que ela tem na sociedade, nas comunidades em volta, no meio ambiente, isso tudo parte de um ser orgânico único que surge dessa essência, como esse DNA que é esse propósito, então a gente se conecta com esse espírito da Amelie e também é um filme que é leve, que é engraçado, também é um pouco triste às vezes, então é como a vida, não? E tem uma leveza, a gente faz muita questão de trazer leveza para os projetos, assim, somos obviamente desafiadoras, gostamos de coisa arrojada, de transformação, provocamos, tal, mas sempre com um espírito de humor, com um espírito de leveza, com um espírito de conexão, não de curtir, de apreciar o momento que a gente tem com os clientes. Olga, você está falando da Amelie, é um dos meus filmes favoritos também, é exatamente essa descrição que você trouxe aqui, da leveza, do bom humor, mas com uma mensagem muito positiva e de se reencontrar com quem a gente é, né? A busca da Amelie ali durante o filme é muito essa, a vida inteira impuseram para ela um papel que não era dela e uma vida que não era dela, até que ela achou o próprio propósito dela, que era, inclusive, de ajudar outras pessoas e ela acabou encontrando o significado dela de vida, né? É um dos meus filmes preferidos da vida, assim. Bom, eu queria voltar agora para a pauta aqui para te perguntar quais seriam os seis mandamentos da intenção e por que que eles são tão importantes, Olga? Os seis mandamentos da intenção? Gente, que pergunta difícil. Pode ser mais ou pode ser menos mandamentos, né? Olha, vou te falar o que que a intenção significa para mim. Essa é uma palavra que eu acho que ela tem muito poder, porque eu acredito que a diferença de ter uma vida plena e uma vida que você volta todo dia para casa, que você bota sua cabeça no travesseiro toda noite e você fala valeu, eu acho que é a intenção. E o lugar onde você se coloca, eu pratico yoga com bastante frequência, então a intenção é a base da prática, na verdade a postura, o que se fala é muito que a postura mais importante que você tem no yoga é a intenção, a postura que você tem frente à sua prática. E eu acredito que a vida é isso, a intenção é o que faz você realmente curtir a vida e tirar dela o que mais vale a pena. Para você, para cada um é uma intenção diferente. Então, para mim, essa palavra é muito séria, muito importante. E para mim, as premissas são várias, não sei se seriam os mandamentos, mas tem um ponto que é você ser muito honesto com você mesmo. Eu acho que isso é muito difícil e tem que ser encarado e um processo, no meu caso, por exemplo, é um processo dessa honestidade, um trabalho que eu faço constantemente que é realmente checar para dentro se eu estou em coerência comigo mesma e acho que isso tem um valor enorme para o jeito como você atua na vida. Outro mandamento para mim seria a escuta, você garantir que a sua intenção está fundamentada no que acontece na sua volta. Então, a primeira seria a escuta para você mesmo e depois a escuta para fora também, porque é muito fácil a gente crescer muito com papéis pré-estabelecidos e é muito fácil se perder neles e a gente constrói também para nós esses papéis, sei lá, executivo de sucesso, pessoa tal, pessoa muito linda, pessoa muito esportista, tal, e depois a gente fica cumprindo um papel, não é? Então, ouvir, olhar para realmente estar questionando isso e questionando o que isso significa para fora, não? Então, essa escuta para mim é fundamental também. E a outra, eu colocaria três para não colocar muitos, mas a outra é agir muito com o coração. A sociedade que habitamos, eu acho que ela nos força muito a educação, o jeito que o trabalho se aplica, tem muitos elementos que é muito, muito cabeça, muita lógica, muito racional, muita organização, disciplina, estrutura, medição, sabe? A gente está ali um pouco assim militarizado, entre aspas, não no sentido de estar num regime de entrega, de performance, se vicia no senso de performance, com certeza eu tirei isso, e deixa de lado esse coração. então eu acho que deixar o coração transparecer, não tem uma fala que é a mente pensa, procura e o coração já sabe. Então quanto mais o coração apareça, eu acho que a gente toma melhores decisões. Olga, e falando em coração, você acredita que realmente hoje em dia é realmente necessário falar mais com o coração até para criar laços mais profundos? Eu acho que assim, sempre foi isso que não foi a gente, eu pelo menos não sempre deixei isso tão aberto porque eu tive tempos assim na minha vida de executiva sobretudo onde eu estava em ambientes que se precisava muito mais o racional, a inteligência no sentido analítico, etc., e muito menos esse coração. Eu tive dificuldade às vezes de deixar o coração de fora, então isso me custou algumas encrencas, mas eu poderia ter feito isso muito mais, gostaria de ter feito agora em retrospectiva. Então, acho fundamental, e não só pelo trabalho, pelas organizações, acho que pela vida, acho que não ouvir o nosso coração e não se comunicar com o coração é uma falha, sabe, eu sempre senti, sim, as pessoas me falavam muito, nossa, a gente não precisa muito te brifar para você falar as coisas, a gente não precisa, como eu estou em integridade e eu estou fazendo o que eu acredito, isso me emociona, isso me conecta, então eu vou falar do que eu estou fazendo, vou falar do que eu estou pensando, não preciso fazer uma mega preparação, porque está tudo aqui dentro já. Então, eu acho que essa integridade te permite essa transparência e eu acho que como falam também por aí, que o amor está sempre certo, então eu acho que quando você fala com o coração, você sempre vai falar a coisa certa, porque você está em integridade, pode ser que algumas pessoas não gostem do que você vai falar, mas para você é a coisa certa, aí você não precisa intelectualizar as coisas, você precisa realmente falar o que você acredita, eu acho que isso não tem, eu acho que na comunicação não tem nada mais poderoso do que você realmente falar de dentro, acho que é o que realmente engaja as pessoas, essa conexão. E por falar em engajamento, Olga, a gente tem visto as empresas procurarem cada vez mais implantarem melhores práticas para a criação de um ambiente mais empático, que é se colocar, verdadeiramente, se colocar no lugar do outro, ou se colocar nos sapatos do outro, principalmente nesse momento de incerteza, que a gente viu aí muita instabilidade, você acredita que esse é um caminho e quais seriam as melhores práticas para a gente implantar a empatia nas empresas? Pouco se fala de amor nas empresas. Vamos falar mais? Dá um pouco de medo, não? Falar de amor, parece que você é um louco, uma louca, você falou, você saia falando de amor e depois quando alguém te fala de amor ou te cria uma conexão emocional, você dessaba porque você percebe que no fundo é isso que todo mundo quer, não? Que é ser visto, no fundo, quando, acho que falamos de amor, falamos de ver o outro, de realmente ver o outro pelo que o outro é e reconhecer isso e valorizar o outro. Então, isso, todos precisamos disso na vida, senão a gente vai murchando emocionalmente, vira um robozinho. Então, essa busca pela empatia, ela vem muito do que a gente vem falando, não? Das questões do isolamento que temos sofrido, mas também vem de uma geração que está botando muita pressão para a gente parar de ser tão egoísta e tão orientado só a uma geração de retorno financeiro e pensar no retorno das organizações como um retorno muito mais amplo para o planeta, para a sociedade como um todo, não? E para o meio ambiente, etc. E para os seres humanos, não? Começando pelos seres que trabalham na própria organização. E tem um ponto para mim, aqui se fala de melhores práticas, para mim é muito importante que é parar de olhar para alguns desses assuntos como iniciativas individuais. Ah, então agora eu vou melhorar uma comunicação tal, vamos fazer um monte de lives agora, toda sexta tem uma live com a CEO. Ou vamos agora fazer empatia, então vamos fazer todos um curso sobre empatia, tal, tal, tal. Quando a gente faz transformações, nós trabalhamos também em parceria com a Empoder, aqui uma consultoria que faz programas de inclusão e diversidade, e a gente tem um sistema que trabalhamos junto com eles, que é um sistema holístico, então nessa cadeia de conscientização, a gente vai trabalhando, entende onde a organização está, em que degrau está nessa maturidade, não? Para a inclusão e diversidade, constrói um programa que tem um elemento de conscientização que é bem amplo, tem vários fatores, tem experiências, tem palestras, tem letramento, enfim, vários assuntos, tem treinamentos também, mas depois constrói uma estrutura, uma sistematização e uma sustentação, que são os pilares que geram processos, políticas, programas, grupos de afinidade, KPIs, como você reestrutura a sua remuneração, o sistema de bônus, os seus resultados, como você mede as pessoas, na hora que você, que governança você coloca em volta dessa transformação, esses são os elementos um pouco mais duros, muitas vezes esquecidos desses programas de empatia, desses programas de diversidade e inclusão, que são os elementos que realmente sustentam e fazem acontecer, então esse combinado, para mim, quando falamos de melhores práticas, é olhar para isso como um modelo de transformação, você não gera só empatia porque você faz três palestras com pessoas muito inspiradoras, você tem que criar um ambiente e criar as possibilidades internas dessa transformação ser real, e isso é uma transformação cultural, não é simplesmente uma iniciativa. Sensacional, e que as empresas façam isso de maneira profunda, como você falou. Olga, a gente tem uma parte aqui no SederCast que é a pergunta sobre os desafios que o nosso entrevistado passou, porque a gente gosta de falar também dos desafios. As pessoas, normalmente, elas costumam divulgar os seus ganhos, suas conquistas, seus sucessos, mas também é muito interessante a gente saber dos desafios porque a gente sabe que antes de cada vitória sempre tem um grande desafio e através desse desafio a gente consegue conhecer mais a pessoa e inspirar quem nos ouve, quem nos assiste no SederCast. Então a gente sabe que você já morou em diversos países nos últimos anos, Reino Unido, França, Brasil, Grécia. Você desenvolveu uma carreira fantástica na multinacional Daggio, onde você foi presidente do Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 2005, você fundou a consultoria Amelie focada em desenvolvimento de culturas e estratégias voltadas para o humano. Mas antes de fazer tudo isso, a gente queria saber o seguinte, se você puder contar, é claro, quais foram os seus maiores desafios, tanto pessoais quanto profissionais e o que você aprendeu a superar eles? Você poderia contar um desafio para a gente? Claro. Poxa, tem muitos. Teve um desafio que para mim eu superei através da prática, porque essas mudanças de país me colocaram num lugar de humildade muito forte. Então, quando você chega num país, você não fala a língua muito bem, culturalmente, você não entende um monte de coisas que acontecem, você está num lugar de uma certa inferioridade do ponto de vista de você não poder nem se comunicar direito, e às vezes você fala e as pessoas não sabem, ou você não entende, eu lembro quando fui morar no Reino Unido a primeira vez, eu estava, o inglês era bem bom naquela época, mas eu nunca tinha morado lá, sobretudo, nunca tinha trabalhado com escoceses, que tem um sotaque particularmente forte, então você estar ali trabalhando, você se achar que você veio, você tira umas notas super boas na faculdade, estava tudo maravilhoso, você chega lá, você nem entende a pessoa que está falando com você, isso foi assim, isso aconteceu comigo várias vezes, porque aí primeiro eu estudei na França, isso aconteceu no meu francês, não era tão bom, quando eu fui lá, depois eu fui morar na Grécia também, não falava grego, quando eu vim morar aqui no Brasil também, não falava português, eu entendia um pouco assim, mas eu me comunicava uma mistura de espanhol com inglês, então isso me fez aprender a escutar muito, isso foi um aprendizado que eu tive dessa necessidade de me adaptar, de entender, isso acho que me fez me colocar muito no lugar do outro, e eu sempre acho que tive uma atitude muito de empatia cultural, eu sempre fiz um esforço enorme, aprendi os idiomas em todos os países que eu morei, porque eu odiava a ideia de não entender as piadas, sabe, isso era uma coisa que para mim era horrível estar num grupo, todo mundo dar risada e eu ali olhando com aquela cara de boba, de não saber o que estava acontecendo, então isso foi uma superação grande para mim, mas você passa uns perrengues, quando você está em reunião, você realmente não entende o que está sendo falado, você passa uns momentos ali de realmente ter que falar que você não entende as coisas no meio corporativo, às vezes não é uma coisa simples, então eu tive que passar bastantes vezes, isso me ajudou muito, depois teve também que superar vários momentos de descrença sobre mim, e aí vem obviamente vários aspectos de muitas vezes ser estrangeira, muitas vezes eu ter feito uma carreira atípica porque eu comecei na área de finanças, depois passei para a área de estratégia, depois passei para marketing, depois fui gerente geral, voltei para marketing, depois fui gerente geral de novo, presidente, então nessas misturas era que quase quando eu mudava de time, eu estava assim no final da fila de competências, e isso também foi um desafio, eu gostava, estou falando como se estivesse sofrendo muito nesses momentos, mas eu adorava isso porque era um nível de aprendizado brutal para mim, mas isso me gerava também assim, eu tinha um déficit de competência que eu tive vários preconceitos ali sofridos, também porque muitas vezes eu era a única mulher em muitos fóruns, eu era também a mais nova nesses fóruns, e eu era estrangeira também, então isso me deu uns desafios grandes do ponto de vista pessoal, isso me ajudou a crescer enormemente, em todos os lugares que eu tive que passar por isso, e aí também, junto com isso, tem um tema específico dessa coisa, muitas pessoas me perguntam, nossa, você foi mulher, presidente, na indústria de bebidas alcoólicas, que é particularmente masculina, e realmente eu tive os meus desafios nesse quesito de ser mulher em fóruns, mas acho que isso me ajudou muito a desenvolver a minha assertividade, a minha vontade de estabelecer o que eu achava, tive um desafio muito forte muitas vezes, essa coisa de ser interrompida, não ser ouvida, para mim foi um pouco trauma, isso me fez estudar muito a minha própria cabeça e entender como que eu funcionava, e esse foi um dos motivos de fundar a Amelie, porque eu tenho uma forma de pensar um pouco assim, paralela e tal, e eu entendi que eu queria fazer isso da vida, não, que eu realmente, uma das coisas que eu tenho de mais forte não estava sendo tão utilizada no ambiente corporativo, então falei, então vou ir fazer o que eu faço de melhor quando as pessoas querem isso, porque às vezes você pode ter uma cabeça super criativa e tal, e no momento errado cai super mal você fazer isso, então virar consultora foi um dos caminhos que eu escolhi para fazer isso, então tive que superar um pouco nesse sentido de eu entender onde que eu realmente me dava melhor, o que eu tinha de melhor e como que eu aplicava isso no lugar que as pessoas queriam isso de mim, e aí também tive uns desafios grandes como projetos, acho que o maior projeto de desafio que eu tive que acabou sendo uma experiência maravilhosa foi uma adquisição que foi feita de uma empresa no Ceará que se chama Itioca de uma cachaça lá que não era esperado para mim eu ter que gerenciar aquilo quando entrei na posição da presidência aqui no Brasil e meio que caiu no meu colo e foi maravilhoso, foi quando eu realmente aprendi o que o Brasil é de verdade e eu fui lá nas fábricas, na fazenda de cana enfim, aprendi muito foi um processo maravilhoso e eu agradeço até hoje os desafios as noites sem sono que eu passei fazendo aquela integração mas me deu uma perspectiva de vida muito diferente então esse foi acho que assim do ponto de vista profissional o maior desafio integrar uma empresa de produtos de massa do nordeste brasileiro com uma empresa multinacional de bebidas premium de whisky de vodka culturas absolutamente diferentes mundos muito diferentes e para mim um desenvolvimento de competências gigantes não gerenciar fábricas etc com uma coisa que eu nunca tinha feito então esse foi assim profissionalmente o maior desafio mesmo nossa imagino como uma mulher navegando nesses mares há muito tempo atrás a gente fala de hoje desafios das mulheres que é tão complicado hoje em dia imagino tempos atrás na sua época você assumiu a presidência liderança feminina uma estrangeira no Brasil não só no Brasil em outros países também multinacionais só que todo esse acúmulo de experiência fez você fundar ou ter mais alinhamento com o seu propósito que é a sua consultoria e ficou assim muito inspirado com toda a sua história tenho certeza que quem está acompanhando a gente também ficou infelizmente a gente está chegando ao final do seu episódio foi muito legal contar com a tua presença aqui obrigada mas antes da gente ir embora deixa um recado final para quem está acompanhando a gente e também as suas redes de contato por favor olha o recado final com o que a gente conversou agora não para mim seria ser um pouco destemido ou bastante ouvir muito o seu coração o que você realmente quer fazer você já sabe em algum lugar do seu ser então vai atrás disso vai atrás do que você realmente acredita e acho que o ponto final é nunca tenha medo de falar com o coração nunca tenha medo de conectar com o outro com o ser humano e cada vez que você olha para o outro e você olha para o ser humano alguma coisa ainda acontece ali e o seu dia vai valer a pena então eu acho que todos os desafios profissionais de negócios que a gente tem na vida que são muito gostosos eles viram muito melhores quando a gente olha outro no olho e olha no coração do outro e conecta ali acho que a vida vale muito mais a pena desse jeito e os meus contatos eu estou no LinkedIn então quem quiser Olga Martínez pode me conectar por aí pode me mandar mensagem e eu ficar muito feliz de conectar com qualquer um que queira falar comigo tomar um café trocar uma ideia poxa Olga a gente que agradece pela tua presença aqui saímos muito mais inspirados desse episódio e o grande insight que ficou aqui para a gente para mim pessoalmente foi que a realidade humanos se conectando com humanos e as empresas precisam cada vez mais entender isso vamos conectar com o coração como a Olga falou esse é um dos propósitos também aqui do Insidercast promover uma grande transformação no mundo corporativo uma grande reflexão no mundo corporativo na conexão humana por que que a gente não pode amar no mundo corporativo por que que a gente não pode ser nós mesmos como estamos em casa no mundo corporativo pessoas felizes pessoas que se respeitam pessoas com empatia também produzem mais então não vamos só pensar em números vamos pensar em pessoas que as pessoas podem transformar e fazer o nosso país as nossas empresas muito melhores esse é o grande insight que ficou hoje muito obrigado Olga muito obrigado Bar Rodrigues muito obrigado Insiders e muito obrigado Cleiton Lúcio Obrigado Fábio Olga muito obrigado realmente eu acho que esse episódio é um daqueles episódios que vem para reforçar o nosso pensamento aqui no Insidercast Insidercast realmente nasceu da necessidade de ter um espaço no meio corporativo onde as pessoas poderiam se comunicar de forma humanizada sem hard news sem pegadinhas e sem sem medo de falar o que elas pensam o que elas sentem porque a gente acredita que atrás de todo grande profissional há um grande ser humano e a gente quer conhecer essas pessoas e nos inspirar através da história delas então muito obrigado Olga muito obrigado Insiders e Bar é com você Obrigada Cleiton obrigada Fá Olga muito obrigada por esse episódio você deu de presente para a gente uma frase que agora acredito eu que eu vou levar para a vida que a cabeça pensa e procura aquilo que o coração já sabe quantas vezes a gente pensa em deixar de lado tudo que a gente está construindo porque muitas vezes a sociedade ou o ambiente corporativo pedem que a gente faça aquilo que todo mundo faz e mais do mesmo e na verdade você trouxe para a gente a comprovação de que não a gente tem que seguir aquilo que o nosso coração pede o nosso coração pede exatamente o que o Cleiton falou para dar espaço da palco e da voz às pessoas muito mais do que iniciativas do que números do que estratégias a gente quer conhecer a história dessas pessoas porque não existiria empresas se não fossem as pessoas e como eu sempre falo aqui hoje eu vou reforçar mais uma vez o nosso chavão no final do dia são pessoas lidando com pessoas está aí a Olga que foi presidente da Diage uma das maiores multinacionais de bebida como ela mesmo trouxe aqui num ambiente extremamente masculino que passou por uma integração da Ipioca dentro da Diage olha quantos desafios numa coisa só fora os desafios pessoais de ser uma mulher estrangeira em outros países me chamou muito a atenção quando a Olga também disse que eu não vou admitir não entender uma piada eu quero entender eu quero saber e eu quero dar risada junto ou não quero me colocar mas isso mostra realmente o quanto ela ouviu o coração dela e o quanto o nome da consultoria e o filme da Amelie Polan não são à toa na vida dela provam que realmente eles têm um sentido muito amplo na trajetória dela e esse episódio veio complementar muito o episódio anterior a esse que foi da Patrícia Mato que ela falou tanto sobre sonhos, coragem e ouvir o coração e ter amor no ambiente corporativo onde a gente nunca nem ouve essa palavra então acho que a Olga trouxe tudo isso aqui no episódio de hoje inspirou demais a gente e fez a gente perceber mais uma vez que acho que a gente não está tão louco assim de trazer um ambiente mais humano aqui no nosso Insidercast Olga mais uma vez muito obrigada Insiders obrigada pela audiência de vocês estamos rumo aos 200 episódios então aguardamos vocês aqui nesse nos anteriores e nos próximos episódios também e se você tiver uma dúvida sugestão ou crítica manda pra gente no contato arroba insidercom.com ou siga a gente nas redes sociais arroba insidercast no linkedin no instagram e por onde você procurar a gente a gente se despede hoje por aqui agradecendo mais uma vez a audiência de vocês até um próximo episódio e aí Obrigado.